o pessoal que arma top em meu deus e bora caçar os inimigos agora né e aí é o prêmio tá feio fi vamos lá ajudar a parceria agora eu soube aqui em cima trabalha de bala é algum vagabundo lá ferrou meu filho aqui é de limpo não acredito já tão rápido 50 x 3 aí sim bora lá da continuação né salvando o progresso só que nessa dor já foi com gente boa bom quando você entra com time bom porque quando tu entra com time ruim olha só que matou mais pessoas bora lá começar um novo jogo aguardando esse aqui pessoal tá esperando aparecer mais pessoas para jogar aleatório a primeira equipe atingiu o limite de pontuação vence você vai ressurgir no local da equipe beleza primeira partida pessoal acho que é a fada onde tem os moiteiros pessoal é bom gente jogar aqui epa cadê os malandros a gente não foi atrás desde a eu acho que o joguinho tinha começado já me precipitei haha por isso que eu não tava vendo os inimigos ai sim sim ai começou a batalha é isso ai espero que meu time não seja ruim né já estou escutando barulho de bala eu não corro da guerra não Vagabundo, já aparece o malandro. Azul, azul. Morre, viado. Toma, vagabundo. Não acredito que eu fiquei sem arma. Viado. Já era. Ficou sem arma e pedi pra morrer. É, também apareceu um malandrão atrás de mim. Agora eu joguei off, call off 2. We lost the lead. Heads up, enemy UAV spotted. Roger, 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 Roger. The enemy is jamming our radar. Novo. E... E... Viado. Morri, faz parte. Bora lá, ressurgimento. Eu já não corro não, pessoal. Já vou logo pra guerra. E é isso aí. Bora, atrás da turma. Vou te pegar, vagabundo. Tá, porra, isso aí também tá forte, armado, hein. Ó o trem, ó. Tá, porra. Tesouro, nem dá muito tiro. Eita, meu time tá perdendo dessa vez, hein. Putz, eu vacilei. Então os caras que pegam uma arma morta, eu vou ter nisso. Porra. É, tem que levar uma bomba. Eu não tô correndo da guerra, não. Tô patindo pra cima. Sei que aqui fica um monte de moitado. Olha lá, tem um robôzão que mata a gente também. Deixar meus parceiros fuder esse cara. Perfeições. Eu sei que meu time tá perdendo. Sei que aí. Não acredito. É o robôzão. O robôzão é um destruidor, hein. Melhor que porra. Deixa eu ver se tem pelo menos uma bomba pra atirar. Vai, bomba. Vai, bomba. Faz aí, mano. Vai morrer. Vai, bomba. Não, não, não. Relaide! Ah mano, eu nem tenho como correr Você é forte Tô pente Porra não, porra não Eita porra, meu time tá perdendo feio Viado, tô te vendo Parece a cara Perdem, derrota, derrota É isso ai pessoal, um a um Ganhamos a primeira e perdemos a segunda Mas não é falta de competência minha não É parceria A turma que eu peguei de parceiro Eles são muito fraquinhos A verdade é que eu também não sou um dos melhores Não, faz parte Perder e ganhar faz parte Bora então pro próximo Jogo pessoal